Então eu recrutei, selecionei, qual que é o próximo passo? Bom, aí você tem o processo de onboard, a gente já falou sobre isso em outros episódios, então você traz essa pessoa presente do time, o processo de onboard nada mais é que você jogar ali o código de cultura na mesa e falar, olha, o que pode e o que não pode, é assim que a gente deve agir para alcançar o nosso propósito, o mesmo objetivo em comum, então deixa claro a regra do jogo. Trouxe o processo de onboard, apresentou para o time, para os companheiros de trabalho, tem um processo que é muito legal, que você, quando esse profissional entra dentro do time, geralmente os times são divididos em squad, o que é um squad? É quando você forma times menores para facilitar a comunicação, então se eu tenho lá, por exemplo, 18 pessoas na equipe, ao invés de eu ter um líder gerenciando 18 pessoas, eu tenho 3 líderes para cada 6 pessoas, então facilita a comunicação, então você apresenta esse novo colaborador dentro do squad e é interessante dentro do squad você ter uma pessoa que se chama Buddy, o que é o Buddy? O Buddy é aquela pessoa que é carismático, que navega entre, que todo mundo gosta, é uma simpatia, na verdade. Para quê? Para que ele se sinta mais à vontade, ele pega na mão ali da pessoa e fala, olha, deixa eu te apresentar o pessoal, olha, geralmente aqui no final de semana a gente vai para o happy hour, e aí ele vai se sentir mais em casa, então é um processo importante que é o processo de onboard, depois que eu fiz isso, o que eu faço? Aí eu preciso desenvolver esse profissional, já falei, são 3 áreas importantes que você precisa desenvolver, primeiro é mindset, mentalidade, então você precisa colocar nele uma mentalidade de um campeão, segundo, comportamentos, você vai ensinar ele sobre comportamentos, disciplina, comprometimento, resiliência, etc. Então você vai trabalhar também nos treinamentos de desenvolvimento, a parte comportamental. E por fim, e não menos importante, claro, a parte técnica, então conhecimento sobre o produto, técnicas de vendas, por aí vai. Então esse é o trabalho que o líder de alta performance precisa realizar. Vindo para um terceiro tópico, reunião de one-on-one. O que é reunião de one-on-one? Toda semana esse líder deve sentar com o seu liderado de 30 minutos a uma hora para olhar para os indicadores dele, a gente vai falar disso no próximo episódio sobre indicadores-chave de performance. Ele vai olhar para os indicadores e vai ver onde ele está tendo uma dificuldade. baseado na dificuldade que são apontadas nos indicadores, seja de taxa de conversão para conseguir agendar, reduzir delay, a gente vai falar disso no outro episódio, seja para converter vendas, número de recomendações, ticket médio, ou seja, dentro do ciclo de vendas do vendedor, ele vai identificar onde estão os gaps, ele vai sentar com esse vendedor toda semana e vai falar assim, olha, vamos ver aqui onde você está errando. E aí ele vai montar o quê? O que a gente chama de RPA. Que é uma reunião de programa de ação. Você precisa sair de lá com um plano de ação elaborado a fim que ele vá para a rua na próxima semana. Eu falo para a rua porque o nosso negócio é muito voltado para outbound, ou seja, é aquela prospecção ativa. Nós vamos até o cliente, a gente não espera esse cliente vir até nós. Por isso que também o resultado acaba sendo melhor. Então, identificou qual que é o gap, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar o plano de ação, vamos identificar ali quais são as causas do problema, qual é o problema. Por exemplo, a taxa de conversão baixa, o que está causando o problema? Aí vai identificar, poxa, às vezes é falta de treinamento, é falta de uma habilidade técnica específica de contornar a objeção, etc. Então, ele vai identificar qual que é a causa do problema, qual que é a solução, quais são as soluções. E aí vai detalhar quais são as soluções que ele tem que executar e ter também uma métrica quantitativa. Ou seja, como eu consigo medir que houve melhoria? Então, no caso, ele está com a taxa de conversão, por exemplo, de 10%. Naquela semana ele converteu 20%. Opa, chegamos ao objetivo. Conseguimos resolver esse problema. Talvez, na semana seguinte, você vai fazer um one-on-one para resolver dores diferentes. Eu falo assim, a gente pode errar? A gente pode. O que a gente não pode fazer é continuar cometendo os mesmos erros várias vezes. Então, a reunião de one-on-one é muito importante para desenvolver seu time constantemente. Além da reunião de one-on-one, nós temos o que? O trabalho de joint work. O que a gente chama de joint work. Joint work é quando o líder vai com o seu liderado a campo para ele avaliar a performance. Então, ou seja, ele vai atender um cliente. O trabalho do líder ali é se meter o menos possível para que, ao final da reunião, ele possa trazer feedbacks de melhoria. Até porque, se ele interromper a todo momento que ele vê ali um gap, esse profissional não vai conseguir se desenvolver. Ele não vai conseguir performar. Então, é importante essa escuta ativa do líder para corrigir esse processo e esse profissional conseguir ter um resultado diferente em uma próxima venda. Infelizmente, no processo, alguns vão ter que ser sacrificados para que esse profissional consiga performar. Concorda comigo? Sim, com certeza. É que assim, eu acho que a gente vai até entrar nesse assunto, mas quando... Acho que tem alguma pergunta que vai direcionar justamente essa resposta que é muito importante. Que quando um profissional não está performando, é por duas coisas. Duas coisas que você tem que avaliar. Ou ele não está performando por falta de treinamento. E aí, o que o líder tem que fazer? Treinar esse profissional. Ou ele não está performando por falta de competência. Ou seja, problemas comportamentais. E aí, o que o líder tem que fazer? Tirar fora do time. Simples assim. Não existe um meio termo. É problema de performance por treinamento? Treina esse profissional. É problema de performance por comportamento? Tira fora do time. E o que mais acontece, parece óbvio, mas o que mais acontece é você ter lá um morto andante. Vamos dizer assim. O The Walking Dead. O cara está morto já, fica cambaleando, ele está na UTI. E a gente brinca que quando o cara está na UTI, só tem duas coisas que podem acontecer quando você está na UTI. Ou ele morre ou ele sai de lá. Ou ele sai de lá e vive. Ah, mas eu quero ficar na UTI para o resto da vida. Não, não funciona. E tem muita gente na UTI que já está com os aparelhos desligados e muitas vezes a empresa mantém esse profissional. Não pode. Não dá para manter gente morna dentro de empresa que tem sonho grande. Não dá para aceitar profissionais medíocres em empresas que têm sonho grande. Simples assim. Então, ou você desenvolve esse profissional, ou você tira esse profissional porque ele acaba contaminando a sua cultura. A gente já falou disso de cultura no primeiro episódio. Então, seria basicamente isso. Tá?